Olá! A B3 começou a negociar hoje as opções de ações e ETFs com vencimentos semanais. E o Minuto B3 te explica o que é esse produto e para quais ativos estará disponível. As opções são contratos que dão aos seus titulares o direito de comprar ou vender um ativo no futuro, por um valor determinado antes. Até então, essas datas futuras aconteciam uma vez por mês. A partir de agora, para 15 ativos, elas acontecerão toda semana, às sextas-feiras. Entre os ativos que terão opções semanais estão ações e ETFs muito negociados, como ações da Petrobras, Magazine Luiza e Natura, e os ETFs do Ibovespa B3. Com vencimentos toda semana, os investidores terão a oportunidade de realizar estratégias de curto prazo, além de poderem, a depender do cenário, negociar com valores menores. Isso acontece porque, quanto mais distante o vencimento da opção está, maiores são as incertezas e isso pode elevar o valor da operação. E hoje teve toque de campainha aqui na B3 para celebrar o lançamento do fundo imobiliário Cori 11, da Quínia. O fundo começou a ser negociado no dia 8 de dezembro e hoje representantes da gestora estiveram aqui na Bolsa para poder comemorar. O objetivo do novo fundo é gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos. Curtiu? Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.